Tchau, mãos atadas, chupei dos calços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Eu me lembro seu nome, seu telefone, fiz Acertei os meus seus, me reivindiquei Virei a página, agora estou em outra Tô nem aí, tô nem aí Notificar com o teu munilho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me falar dos seus problemas que eu não ouvi Ficar fechada, sem embaraços Este tempo das séquências de ser um bom rapaz Fui vencida, medo cansaços Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Eu me lembro seu nome, seu telefone, fiz Tão de apagar Acertei os meus seus, me reivindiquei Virei a página, agora estou em outra Tô nem aí, tô nem aí Vou te ficar com o teu munilho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não me falar dos seus problemas que eu não ouvi Tô nem aí, tô nem aí Vou te ficar com o teu munilho, eu não tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Não vou falar desses problemas que eu vou ouvir Tony aí, Tony aí Tony aí, Tony aí Tony aí, Tony aí Multiplica com seu mundinho Tony aí, Tony aí Não vou falar desses problemas que eu vou ouvir